A CIDADE NO BRASIL 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 Passa fome, passa sede, sem pedir, sem reclamar, mas existe a diferença, mas carinho eu não sou, minha fome, minha sede, é teu carinho e teu amor. Mas existe a diferença, mas carinho eu não sou, minha fome, minha sede, é teu carinho e teu amor. Dizem que a sorte é cega, só agora acreditei. O que foi gostar de ti, meu amor, isso eu não sei Se ao menos eu pudesse alimentar essa dor E o que ficou dentro de mim, achou todo o coração Se ao menos eu pudesse alimentar essa dor E o que ficou dentro de mim, achou todo o coração Muito obrigado! Aplausos Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, tu pode ser famoso, mas seu pai Amar que o outro inclui de ninguém Vai Luiz, Luiz O peito do outro bairro do teu pai Respeito do outro bairro do teu pai Quando eu vou ver, eu vou ser doido Que manda de Januário com meu fó de prateado Só de baixo, cento e vinte, vou ser pronto Bem-vindinho, como um negro e infariado Mas antes de fazer o dito de passagem Por um pedido de Januário me dizendo De Itaboca, mancharia, de Salveira, de Balbofó Januário é o amor E foi aí que me voltou e o sangue do pé Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, tu pode ser famoso, mas seu pai Amar que o outro inclui de ninguém Vai Luiz, Luiz Respeito do outro bairro do teu pai 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 Muito obrigado, queria chamar o palco O destino, o destino é Deus que lhe dá Sempre em paz comigo mesmo Coração só pra cantar Um chamego hoje aqui Amanhã eu vengo a colar E o fogo é de estrada apagando Os sadões que eu tive por lá Foi então que ela fugiu Tava escrito, Aurélia, chegar Aurélia, ai Aurélia Só de olhar teu olhar, Magneto E logo meu fim De paixão foi o choque da peste Meu corpo tremeu que nem curumim Aurélia, ai Aurélia A bichinha se tu me deixar vai ser muito ruim Patuarte no leste e noeste No sul, no nordeste Dou cabo de mim Vamos dançar, né? Ninguém tá pesado O destino é Deus que lhe dá O destino é Deus que lhe dá O destino é Deus que lhe dá Hoje eu vengo ao hockey Amanhã eu vengo a colar E no fogo é de estrada portanto Os sadões que eu tive por lá Hoje o ponto que ela surgiu Tava escrito, Aurélia, chegar Aurélia, ai Aurélia Só de olhar teu olhar, mas de neto, vi logo meu filho Que paixão foi o choque da festa, teu corpo tremeu, que nem curumim Oh, Aurélia, ai, Aurélia, a bichinha que tu me deixar vai ser muito ruim Patoar-me no leste e no oeste, no sul, no nordeste, dou o cabo de mim Alfrego O destino é Deus que lindai Quando a mamãe virou o pé, pra lhe mandar dar o tempo Quando me gostou, me fez, bateu asa e pôr Foi aí que eu vim embora, carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço daqui de menina Paraíba masculina, mulher macho, tem senhor Paraíba masculina, mulher macho, tem senhor Paraíba masculina Mulher macho, tem senhor Paraíba masculina, mulher macho, tem senhor Paraíba masculina, mulher macho, tem senhor Paraíba masculina, mulher macho, tem senhor Paraíba masculina Paraíba masculina, mulher macho, tem senhor Paraíba masculina, mulher macho, tem senhor Paraíba masculina, mulher macho, tem senhor Paraíba masculina Paraíba masculina, mulher mais justiça, senhor Essa, essa, mulher mais justiça, senhor Essa, essa, mulher mais justiça, senhor Mulher mais justiça, senhor Mulher mais justiça, senhor Sim, senhor Vai, carinha fechada, não deixa ninguém te abrir Aquela causa caiada, não te morreu, não deixa ninguém Dizem que como a cacimra, que Deus viu que o verão secou Pensaram, choram, tanta mágoa, que hoje se água lhe descontentou Vai, rir, que amor, fugindo do meu coração A sua alcoveira, da noite de São João Eu sofro por viver sem ela, tudo onde estava, só sem reclamar Pois vivo como o pastorinho, que hoje dormi, só sempre voltar Vai, carinha fechada, não deixa ninguém te abrir Aquela causa caiada, como ele mora no pé Dizem que como a cacimra, que diz que o verão secou Meu pai chorou, tanta mágoa, que hoje se água lhe descontentou Vai, rir, que amor, fugindo do meu coração Tá igual, porque essa noite de São João Que eu posso subir sem ela, tudo onde estava, só sem reclamar Pois vivo como o pastorinho, que hoje dormiu, só pensa em voltar Pai, rir, que amor, fugindo do meu coração Pai, rir, que amor, fugindo do meu coração Se eu posso viver sem ela, do mundo está onde você reclamar Por cima como um passarinho, criando de um dia, só tem que gostar Se eu posso viver sem ela, do mundo está onde você reclamar Se eu posso viver sem ela, do mundo está onde você reclamar Se eu posso viver sem ela, do mundo está onde você reclamar Se eu posso viver sem ela, do mundo está onde você reclamar Amém. Amém. Uhul. O proponêro não está dormindo. O proponêro acorda. Um livro maravilhoso. Sabonêro caiou. Sabonêro fusilou. A sabonêro não parou. E o borró quando in급ou. Um gatinho se apagou. Sabonêro fusilou. Nossa foda não parou do rio só Ó futebol Eu amo a futebol Fique mais um bocadinho Eu tô comendo já Vamos tentar mais um tiquinho Quando eu entro no ar Não quero mais sair Vou até quebrar a parra E pegar o som com a mão É um bocadinho O crenteiro se apagou O santoneiro fugitou A safona não parou E o forró continuou O crenteiro se apagou Quero explicar Agora nós Meu amor não vai se embora Fique mais um bocadinho Se você for ver Eu vou até agora Quando eu entro no ar Não quero sair mais não Vou até quebrar a parra E pegar o som com a mão Vamos abençoar de novo Essa letra Todo mundo sabe Dinheiro se apagou O santoneiro fugitou A força não parou O que o futebol Mais uma vez O crenteiro se apagou O santoneiro fugitou Não parou Agora nós todos Eu amo o meu amor Fique mais um bocadinho Eu vou até agora Eu só vou dançar Mas o tiquinho Quando eu entro no ar Não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o som com a mão Mas o tiquinho A força não vai se corrigir Mas o tiquinho Não vai se corrigir E pegar o som com a mão Quando eu entro no ar Vê como ele está vindo Olha pra quem está logo de cor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está vindo Olha pra quem está logo de cor Como no céu vai sumindo Foi uma noite igual a esta Que do universo, teu coração O céu estava noitinho em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Só está vindo E no terreiro, o teu olhar Que enverteou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está vindo Olha pra quem está logo de cor Que lá no céu vai sumindo Olha pro céu Vê como ele Olha pra quem está vindo Que lá no céu vai sumindo Foi uma noite igual a esta Que do universo, teu coração O céu estava todinho em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar E no terreiro, teu olhar Que incendiou meu coração Quero estudar vocês Que do universo, meu amor De novo Onde está dentro Onde está dentro Me dá juiz Que tu me deixou, que o céu estava, o que era o doido, havia balões do mar, só de baião, no salão, e no terreiro o teu olhar, que semeou meu coração. Vem morena, rusca os braços, vem morena. Vem morena, rusca os braços, vem morena. Vem morena, vem morena, vem dançar. Vem morena, rusca os braços, vem morena. Vem morena, rusca os braços, vem morena, rusca os braços, vem morena. E esse teu suor salgado é gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado dos temperos do amor Uh! Essa toda é maravilhosa! Queria cantar junto com você, pode ser? Então vamos fazer! Basta a banda um pouquinho, vejo que eu dá a moçada Vem morena, vem morena, vem mais pra Quero ver tudo, não é quebra Quero ver tudo, não é quebra Quero ver tudo, não é quebra É o sol maior Quero ver tudo, não é quebra É de meu fundo, não é quebra Vem no pé do meu peruco Arrepia o corpo da gente, faz o velho picapuço E o coração de repente bota o sangue ao fundo Toda aquela morena, salgadinha, suada, cheirosa de flor Foi essa que o Luiz Gonzaga encontrou por aí, né? E esse teu punhado vem, vem do pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente, faz o velho picapuço E o coração de repente bota o sangue ao fundo E o coração de repente bota o sangue ao bruxo Vem morena, bruxa os braços Vem morena, bruxa os braços Vamos cantar junto, São Paulo Vem morena, bruxa os braços Vem morena, bruxa os braços Vem morena, bruxa os braços E o coração de repente bota o sangue ao fundo Vem morena, bruxa os braços Valeu! Obrigado por ter feito aqui. Vem morena! Vem morena! Quero ver! Quero ver! Quero ver o revés do resto do danço até o sol raiar. Quero ver o revés do resto do danço até o sol raiar. Por você gostar! Quero ver o revés do resto do danço até o sol raiar. Quero ver o revés do resto do danço até o sol raiar. Quero ver o revés do resto do danço até o sol raiar. Quero ver o revés do resto do danço até o sol raiar. Quero ver o revés do resto do danço até o sol raiar. Quero ver o revés do resto do danço até o sol raiar. Quero ver o revés do resto do danço até o sol raiar. Gente, que saudade. Quando olhei a terra assim, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus, porque amanhã eu vi a terra. A Deus espera, que amanhã eu vi a terra. Amém. Por falta de água, perdi meu trato, morreu de sede, meu alacão. A ver mesmo a água branca, bateu asas do sertão. Eu senti-se a ter sozinha, leva contigo meu coração. Então eu senti-se a ter sozinha, leva contigo meu coração. Tá bom demais! Tchau! 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 Obrigada! Obrigado a todos! Amanhã tem mais! Aliás! Maravilha! Tchau, gente! Obrigado! 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 Obrigado!